Uma alegria enorme para mim, quando eu ando pelo Rio Grande e as pessoas comentam Paim, o Estatuto do Idoso beneficia 40 milhões de pessoas Estatuto da Pessoa com Deficiência, 46 milhões de pessoas Estatuto da Igualdade Racial beneficia toda a nossa gente Porque ninguém pode ser julgado pela cor da pele, mas sim pela sua conduta O Estatuto da Juventude foi relator Estou agora relatando o da adoção Apresentei a OVAC-LT, o Estatuto do Trabalho Emplaquei lá a CPI da Previdência É por aí que eu vou, abraçado no meu povo, isso que me deixa feliz